De volta com o Radiocast, essa é 98, a sua rede do bem, e pra você que está sintonizado no rádio, nós estamos no 98.3, terça-feira, e você já sabe, é dia de... De Outro Mundo. Coluna de Outro Mundo aqui no Radiocast. Hoje o Albert Eduardo vai falar sobre contatos extraterrestres na Amazônia. Boa tarde, Albert, querido, tudo bem? Boa tarde, Fernandinha, boa tarde, Matheus. Fala, Albert. Mas antes de você começar, Albert, eu quero que você só comente aqui, que essa semana está viralizando aí as notícias de um suposto OVNI lá em Curitiba. Um homem, né, gravou no meio da rua, assim, e diz ele que foi gravando... Quem analisou até agora disse que não é nem drone, nem balão meteorológico. Você chegou a ver? Eu vi agora, ele estava me recordando, que eu vi também no Google, ele sempre publica algumas coisas assim, no YouTube, nós dizendo, e eu vou dizer uma coisa pra você aqui, eu prefiro esperar mais informações, porque tem que ter um certo cuidado, porque eu que estou nisso há muito tempo, eu sei que esses seres que nos visitam não costumam agir dessa forma, não é o modo operante deles sair se mostrando. Sim. E isso aí é tão, assim, de uma forma tão abusada, né? Então eu prefiro, assim, ainda ter um pouco de cautela, um pouco de cuidado, porque isso aí é uma coisa que pode tanto ajudar como prejudicar muito o estudo da ufologia, porque esses fakes que aparecem atualmente, eu poderia até fazer um dia um programa aqui mostrando... Qualidades de imagem que você não duvida, você fala assim, não pode, isso aí é verdade. Olha o cara filmando, olha o cara falando, os carros passando e tal, não sei o quê. E é tudo mentira. E, de repente, você vê que aquilo ali foi feito com uma tecnologia dessas montagens que eles fazem. Inteligência artificial, né? É. Então, eu fico pensando, vale a pena você misturar essa coisa? E outra coisa que eu brigo muito com o Paulo, eu brigo no bom sentido, né? É que eu não estou mais afim de ficar só contando história, né? De aparição de desvoador, de caça, eu quero agregar isso a uma coisa chamada estudo do que está acontecendo, sabe? Porque é muito fácil você ficar narrando história, narrando história, mas não prova nada, sabe? E, além do mais, eu vou, inclusive, citar um caso interessante, daqui a duas semanas, eu estou preparando, né? Você vê que espetáculo. E nós falamos sobre aquele caso daquela mulher, o Paulo vai me matar a voz, está gastando tempo, hein? Eu falo que é igual um negócio de pólvora, missão impossível, o tempo é curto, né? Mas, Paulo, fica tranquilo que eu já falei com a Fernandinha aqui que isso aqui vai levar a duas ou três programas, tá? Então, esse comportamento é preciso ser estudado, sabe? O que isso aí significa para a humanidade? Onde vai dar isso aí? O Hugo já falava muito sobre isso, né? Isso aí pode significar um mal para a humanidade, presente e futura. Porque pode ser que no dia que a gente acorde seja tarde demais. Eu tenho muito tempo disso, muito medo disso. Eu não gosto de ficar fazendo terrorismo, isso aí não, mas tenho coisas que são preocupantes. E uma dessas eu vou começar a falar hoje. Sabe? Os pesquisadores das tribos da Amazônia, eu ia entrar diretamente nesse texto que o Paulo fez aqui, mas eu prefiro antes fazer uma introdução. Mostrar como que tudo começou. O negócio não é da agora, né? Agora está começando a aparecer. Tem gente, eu já falei sobre isso aqui há muito tempo atrás, mas em 1998, pós aquela febre do caso Varginha, eu me lembro que uma vez eu fui a um sítio de um grande amigo meu hoje falecido. Ele me convidou para ir. Ele falou, eu sei que você não come carne e tal, mas vem aqui no churrasco, você vai tomar uma cervejinha, comer um pão com alho, essas coisas. E eu chegando lá, ele me apresentou a quatro pessoas. E ele me apresentou como caçador de ET. Então, quando ele me apresentou como caçador de ET, eu peguei e estendi a mão e falei, prazer e tal. Já que não tem jeito, vai ser isso mesmo. Não, eles não brincaram comigo, você tem algum embornal. Ele falou, nem embornal tem, meu filho. Aí ele pegou e me apresentaram. Eles são pessoas que trabalhavam no Ibama na época. E um era militar, eu dizendo, era militar. E eles estavam naquela região da Amazônia, eles estavam no Acre e fazendo serviços temporários ali, quando um, de repente, numa certa hora lá da tarde, ele começou a me contar casos de aldeias indígenas bem isoladas. Esse é o tema que está aqui, que nós vamos, viu Paulo, calma, nós vamos entrar nele durante vários programas. Inclusive, quer que você esteja aqui para falar sobre um também. Então, é o seguinte, ele começou a falar sobre seres que desapareciam. O Fernando disse, você tem noção que você viajou o mundo inteiro, você conhece, né? E tem noção do que é o ermo daquela região. Sabe? Ali, hoje, hoje, acredite, não tem luz elétrica em determinados lugares, não tem sinal de Wi-Fi, sabe? Não tem sinal de internet nenhum. Ali você está isolado do mundo. Você está verdadeiramente na era medieval. Sabe? Se você quiser regredir até a Idade da Pedra, não tem muita diferença, não. Então, eles falam, eles contavam que os índios foram aparecendo no hospital de campanha das Forças Armadas, falando que estavam sendo queimados e estavam muito machucados, queimaduras estranhas, né? E quando perguntavam com o tradutor, eles falavam que era uma luz que estava percorrendo a aldeia que aparecia no final da tarde e durante a noite, durante a madrugada também, aproximavam das pessoas. Aliás, eu queria até ver se a gente pode colocar aí a imagem número 1, que eu vou... mostrar para o pessoal, olha lá, olha para você ver o estado daqueles índios ali. Aqueles são tribos que foram recém-descobertos na época, tribos que não tinham contato com a civilização ainda, nos dias de hoje, né? Então, eles ficavam olhando para cima para o helicóptero e o helicóptero fotografou, eles com as flechas e tudo, né? Então, você vê o estado da coisa. E esses seres, esses índios que estavam nesse hospital de campanha, esses quatro me contando, com detalhes riquíssimos, né? Riquíssimos. Eles falavam assim, olha, eles falavam que essa luz, ela vinha, passava por sobre a aldeia, os índios corriam todos para o meio do mato, né? É igual aqui que fala, esconde em Badumpal. Em Badumpal é uma árvore, né? Que eles não atacam ali. Então, eles corriam para a selva, para a mata fechada e a luz ficava horas em cima, assim, voando para um lado, para o outro, cansando eles para ver se eles saíam, né? Até que, de repente, eles iam embora. Mas havia casos, por exemplo, de pessoas que estavam na beira do rio, né? Durante o dia, duas, três, quatro horas da tarde, os meninos brincando na beira do rio, né? E as mães lá lavando as coisas, preparando para fazer a comida, eles usavam a água do rio, né? E lavando aquelas tigelas, né? Quando, de repente, do nada, saía uma bola de dentro da água e vinha passando por cima e sugava a criança lá para dentro. E nunca mais eram vistos. Meu Deus! É, é uma coisa, sabe, fantástica. E eles falavam assim, mas ninguém comunicava. Ninguém comunicou o quê? Diz que eles iam até esses lugares, né? Onde tinham policiais, onde tinha o Ibama, onde tinha, né? Esse pessoal que prestava serviço de comunidades indígenas, contava aquela história e todo mundo ria. Entendendo? O pessoal vai, mas como é que vai provar isso? Né? Em uma região onde é, assim, cheia de garimpeiros, de... Naquela época não tinha tantos. Só é naquela região que não tem ouro, né? Então, é... Foram acontecendo casos, casos, casos e mais casos, que chegou num ponto que os militares começaram a reter as pessoas que iam até ali atrás, essas histórias, inclusive repórteres. Muitos que tinham aqueles casos como no Pará, né? E a revista Obre em Pesquisa, só para mostrar para vocês verem, a revista Obre em Pesquisa, nós tivemos na edição número 13, né? Mostrando uma imagem aí da revista, onde você vê índios, ufos atacam na Amazônia. Isso aí é um caso interessante, eu vou falar sobre ele. Esse caso aí é um caso de uma corveta que foi atender uma espécie de explosão que teve num barco, né? E ela começou a descer o rio para atender. Essa corveta, o nome dela é Miarim, V-22. O comandante era o José Ascânio, já falecido. Navegava em missão de socorro, um navio mercante Tripor flutuando no Rio Verde, no Rio Negro, quer dizer. Então, ele estava lá pegando fogo e eles vieram no socorro. E, de repente, essas três bolas começaram a fazer movimentos na frente da corveta. E o estranho é que eles falavam que eles conseguiam ver as bolas, mas não eram detectadas ao radar. Então, umas coisas assim que, naquela época, causavam muita estranheza, mas já era conhecido, né? Esse fenômeno já era muito conhecido ali, dessas aparições da luz. Isso foi quando, Albert? Isso aqui foi em 1981. Então, você vê que isso não é de agora, isso é uma sequência que vem desde os anos 60. Lá para trás devia ter muita coisa também, só que não era anunciado, porque não tinha como. Então, a gente, eu vou elaborar agora para frente para os próximos programas, mais casos, entendendo? Mas tem mais casos aí? Nossa, tem. Então, vamos tocar, nós ainda temos aí um tempinho aí. Tem mais um aqui, inclusive a imagem número 3 mostra aí. Coloca o microfone aí pertinho de sua boca, Albert. A imagem número 3 mostra aí o trajeto da corveta, né? Ela estava ali na ilha de Parintins e pouco mais abaixo, a cidade de Parintins. Então, foi nessa região aqui que aconteceu o fenômeno. O índio, por exemplo, nós temos um caso aqui, que é também muito interessante, que um índio que chegou a receber uma descarga elétrica de um OVNI. Ele, eu vou contar que já tem vários desse tipo, né? Mais especificamente, isso que o Paulo falou aqui, a luz apareceu, né? E normalmente elas pegam a pessoa de supetão, de susto, né? A coisa está apagada e de repente se acende, a coisa acendeu na sua frente. É uma luz absolutamente cegante, né? É como se fosse uma luz de maçarico, como sempre eles falam, né? Todos eles comparam com isso. E o índio pegou, eu acho que ele atirou uma flecha, deu um tiro em direção ao objeto e recebeu um jato de luz, né? Que ele ficou queimado, ele ficou bem machucado. E fora esses casos, né? Que eu gosto sempre de citar, são o desaparecimento dessas pessoas que são em lugares realmente absolutamente impossíveis de chegar. Até com a nossa tecnologia de hoje, se a pessoa saiu, você, o Matheus aqui, mais uma turma, sabe? A gente chegaria até um determinado ponto. Mas chegando nesse determinado ponto, nós teríamos que viajar seis dias de barco para chegar, por exemplo, vamos supor, de Cruzeiro do Sul até o ponto onde a coisa está acontecendo. Seis dias de barco, já quase na divisa com a Bolívia, com o Peru, quer dizer. E às vezes até ultrapassando a divisa, onde todos narram a mesma coisa. Todos. E aí eu venho dizer mais uma vez, a revista Homem Pesquisa teve lá no Pará, agora nós estivemos, falando sobre a Operação Prato. A Operação Prato também está recheada de coisas, né? E eu pergunto, e daí, aonde nós vamos chegar com isso? E aonde eu falo que eu quero agora voltar para estudar o comportamento desse povo? As pessoas me perguntam, como? Meu filho, a única forma que a gente tem de analisar esse povo é julgando da forma com que ele se manifesta. Entendendo? Como é que você conhece uma pessoa? Você conhece uma pessoa, quando você conversa, no nosso caso aqui, né? Você conversa com ela, sabe onde ela vem, o que ela fez, o que ela faz, né? Para saber os objetivos dela aqui no Metier, no meio. O caso deles é mais ou menos... Robert, quando você fala...